Júlio César de Almeida de São Paulo, num raio de distância de 100 quilômetros de onde eu estou, reside aproximadamente um pouco mais de 10% dos brasileiros. E o que queremos? Transparência nas contas públicas. Queremos ser cidadãos e não reféns. É isso que eu quero para o meu Brasil.